Pablo Marçal expõe Guilherme Boulos. Saiu no Datafolha hoje que você tá roubando, né? Parece que tá tendo mais... Os candidatos, Nunes, enfim, Boulos, estão perdendo aí, né? Você tá conquistando mais o público. Queria saber por que você acha isso, Pablo? Por que você acha que as pessoas agora, depois do debate, estão olhando pra você? É porque ninguém tava sabendo. 50% do eleitorado nem tá sabendo que eu tô na disputa ainda, né? O brasileiro, ele não gosta de mexer com política, a não ser faltando 15 dias pra eleição. Quando você vê gente há dois meses da eleição preocupada, é porque tem alguma vantagem nisso, ou tem algum cargo, ou tem alguma coisa bem próxima. A pessoa que tá ali, né, dentro de um partido, ela tá envolvida. O povo não, o povo é 15 dias. É, quando eles viram minha performance ali, que lá nem foi muito boa, mas... Lava o alma de muita gente falar na verdade, que eu acho que não precisa nem ser muito interessante, né, como candidato, mas você precisa falar a verdade. Aí começou a vir uma onda nova, né? E eu acredito assim, o Boulos é um cara imprestável, de verdade. Eu achei ele um cara que não dá cor de cuidar nem da vida dele. Um cara que apoia grupo terrorista Ramaz, apoia o Maduro. Maduro roubou a eleição lá na Venezuela. Eu que estive ali, já fiz um documentário do povo venezuelano, contando as tristezas e a ligação que esse povo tem com a gente, né, dessa política comunista. Ele também passa pano, ele passa pano pra corrupção lá no Congresso Nacional, no caso da Rachadinha, eu estive lá pessoalmente. Ele é um cara que declara que anda de celta, mas a gente flagrou ele andando de blindadão, de corola, um blindado com segurança. É o comunismo pra vocês. Essa é a lógica do comunista, né? Comunismo pro povo e capitalismo pra quem quer governar o comunismo. Então, o Nunes é um cara que caiu lá de paraquedas, tem perfil de vereador, não consegue... Todas as grandes ideias que eu trouxe pra cidade, ele teve o prazer de falar que aquilo é impossível. Ô, Nunes, se é impossível, significa que você não consegue mexer com isso, né? É igual nos grandes projetos, onde eu me envolvo, eu gosto de ouvir pessoas falando isso, não tem como fazer. A única coisa que eu sei é que a pessoa falou assim, ó, eu não vou fazer parte desse projeto. Quando a pessoa fala que não consegue, é só isso que eu enxergo. Alguém falando que não faz parte do futuro. Então, eu vi que aqui na Prefeitura de São Paulo, fizeram uma movimentação, tiraram o Salles. O Salles era ministro no governo passado. E eu vi, cara, tem alguma coisa errada aqui. Juntaram um monte de partido e eu, tá na minha leitura. Eu só virei candidato a presidente em 2022, porque eu sabia que o Bolsonaro não ia levar. E mesmo que quando tiraram a minha oportunidade, eu apoiei o Bolsonaro. Só que aí eu vi agora que o Boulos, mesmo com toda a articulação que fizeram, iria levar essa eleição. E aí, opa, peraí, eu vou ter que parar e vou ter que colocar toda a minha energia aqui. Porque um cara desse assumir a Prefeitura de São Paulo, nós estamos perdidos. Levantar um monumento tão pesado. Porque o populista, ele é caro. Não dá pra ligar. Ele é alguém que não sabe gerar riqueza. Então, quando eu percebi os movimentos, eu falei, nem a pau, eu vou ter que... Eu vou ter que cair pra dentro e defender o povo de São Paulo nisso aí. E falando... Vamos falar um pouquinho de Datena, né? Hoje eu tava até agora vendo uma entrevista dele. Você acha, Pablo, teve muitos comentários de que o Datena tava ali meio aliado do Boulos. Eles são amigos aí. Mas você acha que o Datena quer sair? Eu acredito, sim. Eu vou te falar aqui que eu acredito do Datena, com pouco que eu conheci ele. Se ele ganhar, assim, tem uma praga que quando a pessoa coloca o nome lá, 100% das pessoas estão lá, acredito que vão ganhar. A vaga é só pra um, né? Só que 100% acredito. Até o cara que tá com 0,3% e o povo do partido dele, todo mundo acredita. É bonito de ver a crença. Uma coisa é ter pujança, outra coisa é ter popularidade, que a democracia não é quem é o melhor. É quem é mais popular. Eu tô vendo a mídia inteira, não sei se você tá vendo, me bombardeando, assim, me trucidando. Eu fico tão feliz porque eu vou aumentar a base de gente que me odeia. É só assim que ganha a eleição. No Brasil, com o perfil mental e emocional do povo, só ganha a eleição de jeito. Então tá mentindo. Ele é um bom jornalista, né? Ele é... Aliás, pessoal, desculpa, eu não sou jornalista, eu tô aqui. Inclusive, Pablo, a gente quer deixar claro que a gente também abre as portas pros outros candidatos. A gente já falou com alguns, infelizmente... É, se não abrir pra alguns, eles vão invadir, mas... Não tivemos resposta, tá bom, pessoal? Aqui a gente... Eu não sou jornalista, eu faço função de trazer as perguntas. Mas a gente quer esclarecer... Eu sou invadido, meu amor. Você está favorecendo a manipulação da pesquisa. Você não entendeu até agora. Você tá jogando pro cara que compra a pesquisa. Não existe esse candidato. Esse candidato não vai mudar nenhuma lei. O nulo não vai pra lugar nenhum. Nem o Ricardo Nulos, nem o nulo. Vai pra lugar nenhum. Tem que aprender. Aí você sai lá da sua lógica mental pra vir aqui e escrever uma besteira dessa. Não deu conta de resolver? Cala a sua boca e vai caçar um serviço. Não atrapalhe. Vocês têm que saber disso. Não gostar de alguém, eu entendo. Xingue a pessoa, mas falar pra votar num candidato que é inexistente, não existe. A galera ainda não aprendeu a fazer o M azul. É a coisa mais idiota que existe, né? Nossa, que gente aqui. Tem que apertar o azul. Aliás, pessoal, a gente fala muito com vocês aqui pra vocês fazerem... É uma responsabilidade nossa votar. Por quê? O pessoal fala, ah, eu não vou votar, depois paga a multinha, depois eu não quero votar, pessoal. Isso aqui é uma exigência nossa depois como cidadão. Pros políticos, né? E depois, ah, mas não estão fazendo, não está acontecendo. E você deixou de votar. Então, o pessoal faz a sua parte. Tá certo? Prefeito, enfim. Governador, tudo. Vai lá, estuda. O que o prefeito faz? Entenda o que está acontecendo, entenda como está a gestão atual. Até vou te perguntar, Pablo, o que você vê hoje na gestão atual do Nunes? Principais pontos, assim, vamos dizer, fracos, que precisam ser melhorados. O que está acontecendo com a gestão atual? O que você acha que está muito defasado? Ele não cumpriu nem 10% do plano de governo dele e do Covas. Ele é um cara que está sob suspeita, né, de muita irregularidade contratual e listação que ele fez e nem desconto ele pegou. Ele não sabe levantar a receita dessa cidade, aumentar o caixa dessa cidade sem sobrar pro lombo do povo. Ele é um cara sem empujança, sem presença de comando, sem estado de presença pra levar isso aqui pra outro patamar. E ele tem um agravante, né? Ele é o prefeito nos últimos dois anos, não fez nada. Ou seja, o povo não é bobo. A sorte dele, que ele ainda aparece ali na dianteira, que é por enquanto, calma que eu estou aqui, você não vai aparecer mais nas próximas semanas, é que o povo é acomodado e não está interessado em política agora. Porque na hora que o povo interessar, vai falar, mano, peraí, vamos ver aqui, esse cara aqui fez o quê em dois anos? 24 meses fez nada? Tem 192 mil pessoas pra fazer cirurgia, Carol, na fila. Não faz sentido um estado multibilionário mais rico que muitas nações deixar 192 mil pessoas em fila de cirurgia. Cirurgia. De exame é 447 mil. Não sei se você sabe, mas nas UPAs de São Paulo, 30% da entrada que as pessoas dão agora é por conta de queda nas calçadas, que não tem. chora, tem 34 milhões de metros quadrados de calçada pra serem feitas na cidade de São Paulo. Venha, Pablo, venha, por favor. O povo gosta de olhar esses treinos grandões aí, mas não sabe o tamanho do problema que está nessa cidade. Problemas básicos. A gente tem a pior água do Brasil. O Tietê tem mil quilômetros, a gente tem um esgoto a céu aberto, o maior de todos. É o caráter dos políticos dessa cidade. Todos prometeram esse Tietê, né? Se entrar um político de caráter que vai servir o povo, o Tietê vai voltar a ser transparente como ele era antes. O ar dessa cidade é insuportável. A gente está trafegando 7 milhões de carros todos os dias e a gente não tem uma solução pra isso. O ar está contaminado, a água virou esgoto, a gente tem milhares de mananciais contaminados, pessoas morando com rato, gente morando e falando com a própria boca que aquilo é o IML e a prefeitura rica desse jeito, tendo 40 mil imóveis. Só pra você ter anuço o que é 40 mil imóveis, Carol, 40 mil imóveis na prefeitura de São Paulo significa que tem um imóvel da prefeitura pra cada quadra da cidade inteira. E você sabe qual que é o pior? Sobra 12 mil imóveis porque não tem estande de quadra. A prefeitura tem isso. Nossa! E quem é gestor público tinha que amar a gente. Os indicadores tinham que ser de gente, tudo gente. O cara de habitação, quantas casas a gente levantou em mutirão? Quantas pessoas agora estão na casa própria? A gente tinha que pegar o número e falar assim, quantas pessoas agora tem um asfalto bom pra ir? Quantos corredores a mais a gente criou? Jonas, não criou nada. Não fez nada. Tava previsto pra fazer 50 quilômetros de corredor, conseguiu fazer 4 quilômetros de corredor, ou seja, não fez nada. E de última hora tava tocando, ó o número, 5 mil obras ao mesmo tempo na cidade. Isso é uma nobre eleitoreira pra convencer os outros. Eu espero que as pessoas não caiam nesse golpe. É o seguinte, se quiser, vamos lá, você que nem é dessa cidade também, a pergunta é pra você também. se você quiser, do jeito que tá, tá funcionando, vota no homem, vota no cara que tá aí. Ele já sabe como tocar a cidade com a merda que tá. 80 mil pessoas em situação de rua, 192 mil pessoas esperando cirurgia, 447 mil pessoas na fila de exame, os que conseguem exame, 40% não volta. Não, foi o calço. 34 milhões de metros quadrados de calçada pra ser feito, corredor de ônibus, não cumpriu nem 10%. Do jeito que tá aí, tá bom? Esse esgoto. Esse rodoanão que não acaba nunca, já gastou 5 bilhões. Do jeito que tá, tá bom? Não pensa em ninguém, faz o que você tem que fazer, cuida aí de deixar a cidade do jeito que tá. Tá bom, 80 mil pessoas na rua, tá tudo certo. É um morubi lotado, mais um canindé, lotado de gente, situação de rua. Ah, não, eu quero é que piora. Então você já sabe o nome, ele chama Boulos. Não, eu quero pôr um aspirador de pó pra ele sair cheirando tudo das biqueiras que tem nessa cidade. eu quero um cara que é a favor de aborto, eu quero um cara que é favorável, ele bate palma pra grupo terrorista, eu quero que o Brasil vire uma Venezuela, eu vote nesse cara. Marcelo, é o seguinte, você é um cara que eu não gosto, mas pelo menos eu vejo verdade, eu vejo que você é pau na máquina, eu vejo que você vai fazer, eu vejo que você fez na África, eu vejo o que você fez no Rio Grande do Sul, eu vejo o tanto de brasileiro que você ajuda. Eu sou o cara que mais tem aluno, mais do que a faculdade, tem 1.5 milhão de alunos na internet. Só que a maioria das pessoas que me ouvem nunca pagaram nada e eu tô feliz com isso, 99% de tudo que eu já produzi de conteúdo, que é mais de 10 mil horas, a maioria das pessoas ouviram de graça e eu faço com prazer, eu sou servo do povo e eu quero servir. Se você quiser apostar no futuro, você já sabe em quem apostar. Agora a galera que tá aí vai fazer o quê? O povo não consegue ajudar em absolutamente nada. Faz o M aí, para de encher o saco. Ô Pablo, hoje saiu uma notícia falando que você omitiu 22 milhões em declaração de patrimônio à justiça eleitoral. Que dó. Mais uma informação errada da mídia? O que aconteceu? É assim, você imagina, lá tá declarado lá acho que 193 milhões, acho que isso deve dar 3% do meu patrimônio jurídico. Eu sei lá o que o contador fez, ele vai arrumar, acho que já arrumou, mandou mensagem, fiquei sabendo pela mídia. Esse fica fuçando pra caçar as coisas, ele falou, cadê os carros do Marçal? Que eu tenho uma... Sei lá, nem sei. Agora eu vou ficar falando aí, eles vão ficar mexendo o tempo inteiro. Eu tenho alguns carros lá, Carros de tantos milhões. Aí eles falaram, cadê? E aí foram atrás, viu que tinha realmente um erro, já corrigiram, já subiu no TSE, inclusive, tá tudo certo. Agora, eu que falo de riqueza, vou esconder riqueza? Eu? Eu esconder riqueza? Que dia. Eu sou o candidato mais próspero de todos, se somar tudo que eles já fizeram na vida, eu já paguei mais em milhões de impostos, pra você saber. Pode pegar os 38 milhões do Datena, pode pegar 4 milhões do prefeito Ricardo Nunes, pode pegar o Celta aí, que o... Cara, o Batman, mano. O aspirador de pó fica falando que tem, mas anda de blindado. Junta tudo que esse povo já fez, eu já paguei mais em impostos, pra você ter uma noção. Eu esconder riqueza? Que dia. Eu vou é falar disso, eu quero é te libertar pra todo mundo prosperar nesse país. Amém. Eu até vi, hoje também falando essa questão do bolos, eu não lembro o valor, mas falando do Celta, enfim. Ele aumentou o patrimônio dele com dinheiro público, virgem de 40 anos que nunca trabalhou, resolveu mamar na teta do Estado, aumentou em dois anos, 847%. Ele aumentou o patrimônio dele em referencial de crescimento maior do que eu. Eu sou uma máquina, próspera, imagina, tem alguma coisa errada, nem trabalha, mas com o dinheiro do povo é fácil. Quero ver com o seu talento. O que você não tem, então tem que ficar abusando do povo. Ô, Pablo, você falou no debate que você usou, tá usando o seu próprio dinheiro pra sua campanha, né? Zero, eu falei isso não, não estou usando meu dinheiro. Inclusive, já quero fazer um apelo aqui agora, vocês puderem doar pra campanha, entra aí no Pablo, marca um, tem lá o CNPJ de campanha, não pode doar com dinheiro de empresa, tem que doar com CPF e no máximo 10% do imposto de renda. Por que que eu não estou pondo meu dinheiro? Porque eu fui alvo de investigação na última eleição porque eu banquei com o meu dinheiro. Aí o que aconteceu? Esse povo tem um ciúme de riqueza absurda e abriram um inquérito pra mim parar. Por exemplo, o velho da Havan, ele nem foi candidato, ele doou numa campanha e os caras colocaram ele como inelegível, pra você ter uma ideia. Olha o que você viu o pensamento, os caras não aceitam a possibilidade de não usar o dinheiro público. Eu não vou usar tempo de televisão porque é dinheiro público, não. Mas isso é óbvio, porque o dinheiro público tá na mão de todos eles, né? E por que o Marçal não vai usar dinheiro público? Porque também o partido não tem dinheiro público, então é isso. Eu não vou usar fundo eleitoral que eu acho uma pouca vergonha tendo gente em fila de hospital, tanta gente passando fome, no país a gente gastar 5 bilhões, a gente não, né? Eu sei que aceito, porque eu não aceito e nem vou usar. Não vou pôr meu dinheiro, não tem banqueiro que manda em mim, tem outras campanhas que são os banqueiros que mandam. Agora, se você quiser ajudar, eu vou até onde o povo ajudar. Não quer ajudar, beleza, eu toco minha vida e sigo, beleza, tá tudo bem pra mim. Ah, gente, esse aqui eu ainda não tinha feito um react não, tá? Se chama Irmãos Dias Podcast. Então cola lá na descrição, fortalece eles no like. E até a próxima. Tchau, tchau.